Exatamente, o Bó com a Fochê e a Filha Gigante lançaram na manhã desta terça-feira a programação para o Carnaval de 2024. Vocês estão acompanhando um pouco do que vai rolar nesse Carnaval. E quem vai trazer mais informações pra gente é a Silvana Magda, coordenadora do Carnaval 2024 das Filhas Gigantes. Silvana, a gente já está assistindo um pouco do que vai rolar nesse Carnaval. Dois circuitos, traz mais informações pra gente. Olha, isso aqui só é o sempre do que vai acontecer na Avenida. Estamos com todo o gás, queremos mostrar o nosso empoderamento, que apesar de ser um grupo de mulheres, não temos limitações. Tocamos, cantamos e dançamos. E criamos. Então, é uma parceria nova, novos tempos, 2024 com todo o gás. E as mulheres de terreiro vão mostrar o que é de sagrado. As Filhas Gigantes, elas combatem as desigualdades sociais, é um movimento cultural de resistência. É importante a gente prisar isso. Elas vão pro circuito pra mostrar a força da mulher, a resistência da mulher. E completando esse ano, 45 anos. Se não só o Carnaval, mas aqui a gente tem várias oficinas, você pode verificar que é uma sede existente e que ela é funcional. Temos aqui um workshop pra mulheres, cursos profissionalizantes, que são meninas da comunidade. Então, essa é a cara da Bahia, essa é a cara do Brasil. O que a gente quer fazer agora é fortalecer isso e mostrar que as mulheres têm um potencial, que elas não precisam estar desnudas pra mostrar que tem potencial. A beleza está no olhar, na elegância de cada uma, no passo trijexar. Isso que é importante a gente fortalecer. Cultura é isso. Vou conversar com a Mari, inclusive, que tá vindo aqui, que é membro há 15 anos. Como é fazer parte desse bloco, desse movimento? Eu me sinto muito acolhida. É um bloco composto de mulheres. Estou fazendo parte desse coletivo, sempre trazendo mulheres, amigas, mães, irmãs para somarem. E pra agregar valor a essa cultura ancestral. Como é que tá a expectativa pro Carnaval? Ah, eu tô super ansiosa, aguardando as novidades. Já tô preparando o meu colar, meu turbante, minha lavanda para brilhantar a avenida no ano de 2024. Obrigada, Mari. Com certeza elas vão sair lindas nesse Carnaval de 2024. E a gente encerra mostrando um pouco mais do que vocês vão acompanhar esse ano com as filhas gigantes. Beijo pra elas. Parabéns, parabéns. Carnaval maravilhoso com vocês aí. Filhas gigantes, filhos também, com todo mundo brilhando na avenida e brilhando também aqui no QVP e no Aratu Folia. Sempre aí o Grupo Aratu abraçando o Carnaval, mostrando tudo com muito respeito, como eu gosto de falar.